Comprei um mini iPhone no AliExpress. E galera, ele é muito pequenininho, é menor que a palma da minha mão. Mas será que isso aqui realmente presta? Vamos testar? Aqui já está o nosso pacote. Será que veio um iPhone aqui dentro mesmo? Aqui está a caixinha do aparelho. Ainda não abri, vou abrir com vocês. Vamos abrir isso aqui. Vamos lá. Eita, meu! Ó, tem um plástico aqui. Caraca, meu! Parece demais com o iPhone, ó. Tem três câmeras aqui traseiras. Não sei se elas realmente funcionam. Aqui está a frente do aparelho. Ó, caraca, cara. A gente tem até câmera frontal aqui no trem, meu filho. Mas vamos pro que interessa. Vamos ligar isso aqui. Será que veio bateria? Opa, veio com bateria. Ó, galera, ele já ligou aqui até a tela de desbloqueio, cara. É igual do iPhone, cara. Se vocês olharem aqui, até os ícones deles são quadradinhos como é no iPhone também, meu. Galera, o mini iPhone do AliExpress é real, cara. Vocês querem que eu traga mais vídeo mostrando pra vocês a câmera do celular e ele funcionando direitinho? Então deixa like demais nesse vídeo e me siga aí pra me trazer parte 2 desse mini iPhone.